Foguete do GTA Foguete do GTA É a buzina Qual que é a buzina? O nitro é o triângulo Mentira Nossa vai ser um inferno esse mapa Ainda bem que tem vocês dois pros caras foder Porque eles não podem só eu Já me fugi Por que cinemática ali Numa rua Vai pra ti Vai pra esquerda Olha o Chris Gamer aqui me fudendo Já esse sem mãe Nossa o maluco me explodiu O jogo muito longe Olha isso Caralho Fudeu Valeu pra ti Valeu pra ti Valeu pra ti O que foi amigo? Como que eu te matei? Como que eu te matei amigo? Também quero saber Ai Matou mais dois Desculpa gente Ele ta botando os amigos mano Olha ele ta usando o C4 Esse lixo Ele ta botando o C4 É C4 É muito lixo É muito lixo Foi isso que tu fez Eu não Mentira Eu quero provas Se alguém tiver provas de que sou eu Beleza O cara jogou um poste Tropecei no poste e saia quicando Não mentira que tu ta fazendo isso Não to não Não to gente Eu juro que não to Matheus fez isso agora Tu não Tu não Que sujeira Ai eu to ferrado Não atira em mim não Não atira em mim não carinha Caralho eu devo Pensa Tem família Galera O som da live tava errado As cara to atirando no pneu Ou o patife fudeu a corrida mano Tava todo mundo jogando de boa Ele vem jogar C4 Caguei Esse é o patife galera Não Porque o patife é um cara de gente boa Cara Esse Matheus é muito sujo Usando C4 mano Deve ser da patife ali Ah O cara da puta me explodiu Vero Puta eu tava em primeiro Sério brother Puta agora fudeu Ah os cara são sujo vei Os cara são sujo vei Puta tomei no meu brioco Caralho Ó o looping Espero que esse replay esteja funcionando Na moral Não vou perder muita thumbnail Ah tava desativado o replay Tomei no cu Ih rapaz Tomei no cu Tomei no cu Ah caralho Eu não vou chegar em Drizzy clássico né Tá mas são 3 voltas né São? É botei 3 voltas Puta Sério funk Esse aqui é me fuder também Eram duas Somentei uma Caralho tio Pô eu to rodando mais que o Batman essa porra também Vai tomar no cu Ah não Não posso gritar Eu vou cuidar da minha namorada Nossa eu peguei dois bagulhos ao mesmo tempo Nem sabia que era possível isso Alô Tem um pegador de bagulho ao mesmo tempo Não é possível Tão jogando GTAzinho ai? Tamo show Vai filha da puta É no PS4 ou no PC? PS4 PS4 Joinar liês PC não ta rolando não Que é? PC não ta rolando Pô vai tomar no cu esse Chris Gamer filha da puta Entendi o replay amigos Ah mano esse respawn Então obrigado a ficar apertando x velho Entendi É... cadê? Mas funk não para funk É só pra ver se botou em live também tá? Caso o funk fecha dele e vocês falem Ah eu não acredito Somos 3 lives Então galera é o seguinte Se você mandar print agora com as 3 lives Que já teve gente que fez isso Quem ta fazendo live também? O Batman vai te seguir Eu vou dar RT Segui não Segui um cara esses dias ai Ele ficou mandando um loot Olha o estéreo Tô de boa Vamo 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 Fica pra trás otário Não lança foguete Por favor Espero que você não tenha foguete Ah foque de duas voltas É isso véi Foque Foca Vão beijar pros recalcados Ta tranquilo Ta importável Eita Que que foi isso cara? Vai 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 Tom inter oppars Mom beijar pros recalcados Ta tranquilo Apavorável Ah Quaste que pegou Não tô conseguindo fazer este loop Mano Fudeu otário Tição pra trás otário Tá pra trás otário Lá mano Tão tranquilo Tá otário Lá mano Caralho não foi a primeira volta ainda Sério? E é enorme a corrida A gente vai ficar 10 anos aqui Ah, vocês não estão montando aquelas corridas do capeta não Pra me fazer tomar NC não, né, mano É, mas quem tem as corridas é o fã Não dá, velho A gente ia jogar Rainbow Six depois Mas vocês vão jogar Rainbow Six agora Depois daqui a pouquinho Uma horinha, meia horinha 20 minutinhos, 10 minutinhos, 5 minutinhos Não, não, vai existir desse jeito Sério, sério, Matheus Eu fiquei olhando pra você, mano Por que você não vai sentar numa piroca, Matheus Ele tá usando o C4, né Tá, Matheus tacou o C4 Não, mas ninguém é mais filho da puta que esse Chris aí, mano Esse maluco não tem família não Ai, ai, ai Tá tranquilo, tá estourado Olha o cuzão usando o C4 Errou, otário Tentando pegar todos os turbos Pra ver se alcança o cara Mas agora ele abriu uma distância absurda Ai, ai Nossa O que foi isso? Os caras tão lá na frente, né Rodrigo, o Paulo Canuto mandou você ter mais calma nesse seu coração aí O que que eu fiz, gente? Muito bravinho, né Muito bravinho Os caras ficam Deus, Deus no comando Deus no comando Deus é top O negócio do replay é bom mesmo, amigos Vamos ver se vai funcionar Mas por enquanto a presença é muito bom Ai, meu Deus Ai, meu Deus Porra, hoje eu fiz a minha Uma das minhas melhores aquisições Depois que eu comecei a morar sozinho Qual? O que? Comprei 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 Depois dessa Air Fryer Da Noninho Ice Da Noninho Ice? É, mulher Que bagulho é louco Eu tô louco por uma Air Fryer, velho Caralho, a galera tá me fazendo muito Tipo, pensar que essa é a melhor É muito, é muito boa É realmente a melhor coisa do planeta Porque é bom mesmo, cara Você fez os bagulhos sem gordura, mano Mas funciona mesmo, mano Fala o que fica bom frito, assim Não, não, fica muito bom, mano Cara, assim, fica igual Ah, pra mim fica Tem gente que fala que fica até melhor Até que você é gordo, né, cara Você gosta das coisas ruins pra ficar magro Mano, olha o que dá o gostinho do câncer, tá ligado? Mas, gente, vocês têm a da Philips Varita? Porque me disseram que tem que ser a da Philips Varita E ela é tipo o dobro do preço Eu tô bem... É, tipo, três pau essa porra Não, então, ela tá mil aqui Não, mentira, é uns mil e oitocentos Não, mil e oitocentos não Aqui tá mil Mil e oitocentos? Nossa, não Vou tacar o óleo de cozinha, é nóis Não, 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 não Calma, essa é a da Philips Varita Porque me disseram que tem Tem uma, tem um tipo de outras marcas Tipo, Mundial e tal E que são tão boas quanto Mas, tipo, é quatrocentos reais Quinto reais Ô, Ligero Eu comi abobrinha frita nessa porra aí Eu gostei de abobrinha frita Não, me disseram que a melhor coisa nela É esquentar pizza amanhecida Ah, não, não, Andrizy Nossa, como eu te odeio, Andrizy Caralho, que cuzão Errou Eu fiquei tão feliz de ter acertado você Ô, William Ô, William Comprar coins esse ano Tá bem complicadinho, cara Primeiro, porque aumentou o preço E segundo, que o dólar Aumentou ainda mais o preço Então Não compra com a mentalidade De comprar coin não Que senão você vai se arrepender Errou Se você quiser gostar do jogo Que eu acho difícil, né Mas compra lá Não Então os jogadores Estão quase saindo pelo preço Do mundo real aqui no Brasil Tipo isso Se você comprar o Messi Não fica quase com o preço Se você comprar o Messi Na vida real Não, não Que isso? Filha da puta Filha da puta Caralho, mano Eu te odeio demais, cara Ele furou meu pneu, cara Ah, Andrizy é muito lixo, mano Nossa, que cuzão Puta que pariu, velho O Patife gastou as 5 Você guardei na primeira curva do bagulho, mano O que tá falando, velho? O que? Eu não gastei as 5 não Seu otário Tem mais uma aqui guardada Ah, pita da puta Cara, eu perdi muita velocidade Mano, eu te odeio, velho Reseta essa porra, mano Reseta teu cu, filho da puta Isso aí não dá não, amigo Isso aí já tá muito gasto Já tá Os 4 pneus furados Tudo estourado E já tá uma merda Entendi Caralho, eu joguei sujado agora, mano Vai demorar muito pra você Essa corridinha É muito bom ser filha da puta Agora que entrou na terceira volta Eu senti esse gostinho agora Meu Deus É a última, é a última É a última, última É a última, última É a última Aí, para com essa cinemática, seu criador Louco PURRO 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 Ai, não, 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 não Ai, tá muito calor Tô quase fazendo uma live pelada aqui, mano Na moral E eu vou curtir Triplo like Ai, meu Deus Não, seu filha da puta Ah, sério, Matheus Sério, Matheus Eu sou sem mãe do caralho, seu filha da puta É sério que você não resetou, velho Nossa Você não resetou ainda Um pneu a menos, bonitão Batei uma piroca na cara desse viado, velho Eu vou te ajudar a resetar, funk Eu vou te ajudar a resetar Um pneu só não faz diferença não, né O carro já vem com o quarto Caralho Eu te ajudei aí, ó Nossa, o Driss é muito babaco Na moral Ele é muito cuzão, mano É muito babaco É muito bom ser filha da puta, mano Filha da puta, é muito bom Filha da puta, você filha da puta Ai, 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 ai Eu quero ser filho da puta também, mano Lud, é porque você não tuna os carros Porque eu sou pobre Olha onde eu moro, mano Faz igual o Stere, mano Pega a conta hackeada aí O que esse cara tá fazendo? Para de bater em mim Se eu fico da puta É, é uma coisa Errei Ai, eu tô fudido Esse cara vai me bombar Esse cara vai me bombar Meu Deus do céu Ah, não Vai me bombar Caralho, que filha da puta Depois que eu peguei essa conta Eu nunca mais tomei a NC, hein Pô, como é que tu sabia bem Quando eu ia passar na porra da bomba? Na minha conta hackeada também Eu nunca mais tomei Porque eu fiquei olhando no mapa Ah, que cuzão Caralho, isso aí é um nível Nossa Não, eu tava uma esquina na frente, mano Eu tava uma esquina na frente Eu vi quando você tava chegando na esquina de baixo Caralho, era pra eu estar bem melhor do que o Thomas Os caras são cuzão, mano É, pra Chifre não dá pra confiar mesmo, não Tu, filho da puta Obrigado, Frank Tudo arrombado Coloque esse menininho aí no lugar dele Tá soda, tá soda Só porque eu tô aqui sambando, entendeu Tenho que ficar aguentando esses recalques aí Samba rápida então, por favor Filho, eu já tô terminando já O cara tá voltando pra me foder O cara tá voltando pra me foder na pista É sério isso? É esse cara que eu gosto Eu só uso foguete pra desocupar o slot pra pegar boost Ele é tão bonzinho que eu sou, mano É, eu só uso o C4 porque ele fica fazendo peso aqui, mano Entendi Eu tenho que compartilhar o G-Clank aqui, ó Aí, galera, tem um helicóptero aqui, ó Vamos matar uns inocentes Qual que é a graça da vida, né? Errou, filha da puta Quem usou essa merda? Puta, sério que eu rodei agora, amigo? Ó, tem um monte de jogador na minha sessão Vamos matar uns inocentes aqui, galera Vamos lá Tá tranquilo, tá favorado Enquanto os caras não terminam a corrida aí Caralho, o maluco voou muito do louco Eu não sei os caras não, mas eu terminei, Lugiaro Fica tranquilo aí, amigo Ah, então sai aí Aí, velho, os caras tão peidando ali O Drift tá em qual colocação, hein? Sexto Vai se foder, Pati, filho Eu? Eu, o que? Sim, tu mesmo Eu não fiz nada Eu mirei no Drizzy Não me explodiu, filho da puta Onde você explodiu? Na ponte? Sim Ah, que bosta, Frank Nunca mais jogo de corrida GTA, cara Os caras são muito sujos Não era pra você, cara Você querer correr Corrida GTA com Pati, Fidrizzy Dá uma moralzinha mesmo, velho Aí é... Suicide Squad, mano Não, mas pegou os bandidos mais sujos aí Do universo Os caras são muito inacessáveis Nada é pior de jogar com o colono Falando que ele vai comprar o Airfryer Ah, eu li pouco chamou pro serviço Eu vou jogar com ele lá Eu não vou esquecer, mano Ó, Airfryer Mundial Eu vou comprar essa porra Sem minha mina saber Porque ela não queria que eu comprasse Porque tá caro Comprar em off aqui Antes, eu tinha um maluco Você passou pra esse maluco? Já foi? Ah, graças a Deus Acabei Acabei nessa vez O maluco tava ficando no final da corrida Ele tentando acertar tudo E não acertava ninguém Eu vi, cara Eu vou comparar a Airfryer Valita Que é que todo mundo conhece A mais famosa no mundo afora Que é pioneira Com a Mondial Que é essa predição básica Que tá muito delicioso Cadê o estéreo, mano? Ah, eu fiquei em último Eu curto, mas eu cheguei aqui Falei pra jogar Vamos jogar GTA Vamos jogar GTA Daí os caras vão pro Rainbow Six Porra aí, ó Tem um vídeo comparando a Valita Com a Mondial Já é Porra, só queria matar uns inocentes aqui, mano Olha o estéreo, paradão Não, não é o estéreo Ah, tô tentando cortar a árvore com o Unicóptero Vou morrer Hum, acabei em quarto Não foi tão ruim assim Que galera, agora tá Pra quem foi tão injustiçado Como eu Não acabei tão mal, mano Porra aí, show Vou comprar essa putadeira, velho Na moral, caguei Nossa, essa aqui Essa aqui é louca, hein Essa aqui é louca, hein Não, não é? Não, não é?